O jogo desportivo e portuguesa será às 4 da tarde no estádio do Canindé em São Paulo. Boa noite. A seguir, Jornal Nacional e logo após, Renascer. Advogados, participem da Assembleia Geral de Prestação de Contas nesta segunda das 10 da manhã às 4 da tarde na Seccional e nas Subseções. A história de uma mulher que enfrentou todos os preconceitos e se tornou um exemplo de coragem. Por que não me contou que era uma mulher? E Angel, filme inédito, Sessão de Gala, neste sábado, depois de Superfim. Atenção, emissoras da Rede Globo. Cinco segundos para o próximo programa. Jornal Nacional, oferecimento, Delíme da Sadia. Seu bom dia ficou melhor ainda. Traficantes invadem uma favela do Rio e fuzilam quatro pessoas no meio de uma roda de pagode. O motorista de um carro forte dribla os assaltantes num túnel em São Paulo e escapa até das rajadas de metralhadora. Sete dias de chuva no Paraná. A inundação chega a Foz do Iguaçu e triplica o volume de água nas cataratas. Uma cidade no interior de São Paulo dá um choque na administração pública e reduz a folha de pagamento a zero. Os cupins devoram uma montanha de dinheiro todo ano no Brasil. E só 15% das empresas especializadas conseguem combater a praga. Alain Proce perde a direção em Portugal e bate na véspera da corrida que pode valer o título de tetracampeão mundial na Fórmula 1. O Jornal Nacional está começando. O Jornal Nacional está começando.